Esse médico puxou sua funcionária à força e sem que ele percebesse ela jogou um papel com um pedido de socorro para aquela zeladora. Logo ela percebeu que a garota estava correndo perigo, pois viu que aquele médico estava muito violento. Nesse momento ela foi até a porta pedindo para ele abrir, mas por ver que ele não iria abrir, apertou o botão de alarme de incêndio do hospital. Então a zeladora esperou na porta quando de repente o médico saiu da sala e foi ver qual seria a emergência. Logo a mulher foi ver como estava a garota quando ela saiu da sala muito debilitada, pois havia sido abusada. Lisa explicou que aquele cara seria muito violento e que todos os dias estava pegando ela à força em sua sala. A mulher perguntou a ela o porquê não pediu ajuda antes e Lisa diz a ela que se tentasse contar algo seria demitida de seu emprego. A zeladora disse que ia chamar a polícia, mas a garota pediu para não fazer isso, pois não tinha nenhuma prova contra ele. Então a zeladora pediu para não se preocupar, pois sabia uma pessoa perfeita quem podia ligar e pedir ajuda. Em seguida a esposa de Robert chegou desesperada chamando o marido e ele perguntou a ela o que estava acontecendo. Ela explicou que recebeu uma ligação de aviso de incêndio naquele hospital e que ele precisava de ajuda. Logo Robert perguntou a ela quem teria ligado e sua esposa diz a ele que teria sido uma senhora de idade. Ele pediu para ela não se preocupar, pois teria sido apenas um trote que estava tudo bem com ele. Então ela abraçou seu marido, mas logo percebeu um arranhão no pescoço dele e perguntou o que seria aquilo. Robert pediu para ela ir para a casa e que aquele arranhão teria sido feito por um paciente descontrolado. Aquele médico tarado foi até a enfermeira e perguntou a ela se não teria visto a enfermeira Lisa em algum lugar. Ela falou que não, então Robert pegou o celular para ligar para ela quando de repente o celular dela tocou em cima daquela cama. Nesse momento ele pegou o celular de Lisa que estava enrolado no cobertor e perguntou novamente à enfermeira onde estava a garota. Ela diz a ele que estava na sala ao lado e logo Robert foi atrás dela para tirar satisfações com ela. Então ele percebeu alguém enrolado no cobertor e achando-se ela começou a passar a mão naquela mulher. Porém quando ele tentou pegar pelo seu pescoço viu que na verdade aquela mulher seria a zeladora. A zeladora perguntou o que ele queria com ela e logo Robert com raiva falou que ela estava demitida de seu hospital. De repente Lisa aparece atrás dele dizendo que nunca mais deixaria tocar nela novamente pois chamaria a polícia. Mas logo Robert começou a rir chamando ela de inútil que jamais a polícia acreditaria em uma garota e uma zeladora. Então Lisa falou que ele estava enganado e que a polícia iria sim acreditar nela pois teria testemunhas para ajudá-la. O médico perguntou quem eram as testemunhas e logo Lisa abriu a cortina mostrando que teria várias pessoas escutando tudo. Logo o médico ficou desajeitado pois viu que estava aferrado quando sua esposa chegou o chamando de imundo. Robert fala que podia explicar mas a esposa devolveu sua aliança de casamento e deu um tapa em sua cara. Em seguida ela se retirou de sua frente e agora aquela garota não corria mais nenhum perigo nas mãos daquele cara. E se vocês gostaram desse resumo de acústico comenta e me segue para mais vídeos como esse.